Em One Piece, o tesouro não é apenas um amontoado de ouro e joias. Ele representa a liberdade, a realização de um sonho e a prova de que qualquer um pode alcançar o impossível. É um objeto que une pessoas de diferentes origens e culturas, motivando-as a explorar o mundo e a superar seus limites. O Bitcoin, por sua vez, também é visto por muitos como um símbolo de liberdade financeira. Ele promete descentralização, permitindo que qualquer pessoa possa participar da economia sem intermediários. Assim como o One Piece, o Bitcoin representa um sonho, um futuro onde o dinheiro é livre e acessível a todos. Tanto o One Piece quanto o Bitcoin são extremamente raros e desejados. A quantidade limitada de bitcoins e a dificuldade de mineração os tornam valiosos e exclusivos. O tesouro de One Piece pode reescrever a história enquanto o Bitcoin pode transformar a forma como interagimos com o dinheiro. A conexão entre o Bitcoin e o tesouro de One Piece não é apenas simbólica. Ambos representam um desejo intrínseco de liberdade. Para Luffy e sua tripulação, o One Piece é mais do que ouro e prata. É a realização dos sonhos e a quebra das amarras impostas pela sociedade. Tanto em One Piece quanto no mundo das criptomoedas, a questão do poder é central. Quem controla o dinheiro controla o mundo. O Bitcoin desafia essa dinâmica, oferecendo uma alternativa descentralizada. O valor do One Piece e do Bitcoin não se limita ao seu valor monetário. Ambos representam ideias, valores e aspirações que transcendem o materialismo. A busca pelo One Piece é, em essência, uma jornada do herói. Governos e organizações tentam controlar o mundo e a posse do One Piece simboliza a dominação total. Da mesma forma, no mundo financeiro, o controle sobre o dinheiro determina quem exerce influência e poder. Bancos centrais e grandes instituições financeiras detêm o controle sobre a emissão de moeda e as políticas monetárias, concentrando o poder econômico e influenciando decisões políticas e sociais. O Bitcoin surge nesse contexto como uma tentativa de desafiar essa ordem estabelecida. Essa batalha é crucial, pois o controle sobre o dinheiro é, muitas vezes, o controle sobre a sociedade. O sistema tradicional, com suas regras rígidas e barreiras, monopoliza o acesso e define quem pode prosperar. A corrupção é um dos principais motores dessas ações, infiltrando-se em todas as esferas do poder e corrompendo até mesmo os mais nobres ideais. A corrupção não se limita apenas a um grupo específico, mas permeia todas as esferas do poder e são as pessoas comuns que sofrem as consequências. A corrupção e a manipulação são marcas registradas de um sistema que muitas vezes favorece poucos em detrimento de muitos. O Bitcoin, com sua proposta de descentralização, desafia essa dinâmica. Ele representa uma ruptura com os sistemas tradicionais, permitindo que indivíduos tenham controle sobre suas próprias finanças, sem a necessidade de intermediários. Ao eliminar a necessidade de intermediários como bancos centrais, o Bitcoin democratiza o acesso ao dinheiro e ao sistema financeiro. Isso reduz a influência de entidades centralizadas que podem ser suscetíveis à corrupção. Governos e instituições financeiras não conseguem censurar ou manipular o Bitcoin, o que o torna uma ferramenta poderosa para proteger a liberdade financeira e desafiar regimes ditadores.